A obra devorará o seu olhar da mesma forma que o seu olhar convolúpia se alimentará desta obra. Para que o teu coração receba o dia, palpita o cotidiano e todos os detalhes que este cotidiano nos traz. Nessas palpitações, as palavras gritam espaços, desejam coerência no universo do viver. O batimento cardíaco se faz presente em cada verso. Na verdade, os versos têm a pulsação ritmada de um eletrocardiograma. É uma obra que destina geografias emocionais, descortindo a poesia da lágrima e, como o próprio autor diz, a poesia é o meu reino de paz e de profanação.